O ponto principal é o rir. Primeiro rir e depois tudo faz falta, tudo é importante, mas se a pessoa não sai de um teatro com o sorriso dos lábios, é mau. E depois é boa música, se a música ficar no ouvido, acho que é ótimo, as pessoas se iriam a cantar o que ouviram e depois o resto, tudo é importante, mas o rir, o fazer as pessoas rirem é o mais importante para a revista e se acho que penso que todas as pessoas que fazem revista têm a mesma opinião que eu, mas a pergunta, a continuação da pergunta. E gritaria, não há quem oiça, a minha alma hoje até chora, porque isto agora é outra loisa. Equilibra-te-os é, equilibra-te-os é, mas que lá não partas o totiço. Equilibra-te-os é, equilibra-te-os é, aguenta-se-lhe o que é serviço. Portanto, a revista dá sempre uma história, tal como no musical havia uma história na revista. Era o Júpiter, não é? O Deus dos Deuses, que encarregava um mensageiro, que quase sempre era Mercúrio, para vir à Terra, para vir a Lisboa, para fazer o relatório do que se passou naquele ano. Música 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 Vem cá. Olha lá. Não vês aí nada também. Nada. Mas que gaita é esta? Só vem aqui o Maria Vitória e o resto como é? Não sei, procurei a Epo, procurei a Avenida, procurei a Adó. Pois. Há quanto tempo é que tu não vais lá abaixo? Explica-me lá. Desde o século passado. Que tal tu ires lá outra vez e perceberes bem como é que é aquilo, fazeres uma pesquisazinha e vês-me explicar o que é que se passa. Está bem. Atrás de uma bifana. Muito bem. Lá, vai lá. Porquê a revista? Porque é divertida. Porque ao mesmo tempo se pode fazer drama na revista. Aliás acho que é o género mais abrangente, onde cabem todos os géneros. Porque se pode criticar o país social e politicamente. Porque se pode enviar mensagens de cidadania. Porque é o género teatral mais completo. Porque tem dança. Porque tem música. Ou seja, tem tantas coisas aliciantes. E de facto a mensagem é uma mensagem mais simples. Porque se pode dizer coisas muito sérias a brincar. Que é exatamente criticar aquilo que o povo já sabe que existe. Mas criticar de uma forma que o público gosta também. Aquilo que dizemos na revista. Já o público tem conhecimento. Portanto, aquele sentido que a revista tinha, que era o sentido informativo, praticamente acabou. Agora, critica-se é a parte social e política. E isso é uma missão que é de ontem, de hoje e será de sempre. É a função do teatro da revista. O teatro da revista é um teatro do povo. E por isso também é um teatro que o maior agrado tem junto do público. Liberdade, liberdade, quem lhe tem chama-lhe sua. Ficamos sem liberdade, se a coisa assim continua. Qualquer dia esta nação está toda a fazer jejum. E dizem que a solução é o mercado comum. É mentira, é mentira. É tudo uma grande treta. Se a gente não trabalhar, faz-se tudo para uma neta. Alta e para a treta. Virou-se para mim e disse, sim senhor. Chegámos há dois dias ao teatro e já estamos a fazer estragos. Concerto um tacho, protejo um namoro. Logo o populacho vem cantar-me em coro. Meu rico santinho, eu não sei, não sei. Meu santo Antoninho, onde te purei. Aponto no meu caderno. Vai com cartão de visita. Para as profundas do inferno. Dizem rivais meus opostos. Milagres são manigâncias. Meus milagres são impostos. Pela força das circunstâncias. Se conserto um tacho, protejo um namoro. Logo o populacho vem cantar-me em coro. Meu rico santinho, eu não sei, não sei. Meu santo Antoninho, onde te purei. No céu vivo sossegado. Entre os meus queridos santinhos. Constantemente incensado. E em volta, salvas vanginhos. Com meus hábitos de frade. Sempre a vista no chão posta. É desta minha humildade. E então entrei no Parque Mary, aquilo para mim foi pura magia. E eu achei aquilo tudo extraordinário. Tipo West End, o palco que saia fora, eles trepavam por cima de coisas e gritavam. Aquela modernidade de 70s. Eu pensei, é pá, pronto. Cheguei aos Pinkers. É isto mesmo que eu quero para a minha vida. É isto. Senti-me na Broadway, percebes? É engraçado. Muita gente de imitação durante os tempos. Todos nós fomos pequeninos a Génios Salvadores. Todos nós fomos pequeninos a Henrique Santana. Todos que trabalhavam com o Santana ficavam a falar assim. Com aquela posição de mãos. A dizer coisas. Quando éramos encenados pelo Ribeirinho, fui encenado de uma vez. Ficamos sempre a falar, a fazer comédia assim. Estão convencidos que vêm para cá amanhã. Porque ele nos ensinava. Depois, durante uns tempos, fui Nicola Brana. Depois, foi toda a gente. Tive uma fase em que era Ivone Silva. E ria no final das coisas que dizia. E um bocadinho de Camilo também. Às vezes todos nós somos um bocadinho de Camilo. Até que finalmente percebi quem é que eu queria ser. E descobri então uma personagem que eu acho que sou eu. Preconceito, acima de tudo. Eu acho que é um grande preconceito esta história da revista portuguesa. Morreu correndo não sei quem e já não faz sentido. Isso é um preconceito. É uma estrutura que não tem limites. Como eu estava a dizer. Pode incluir o tipo de humor que se faz, por exemplo, agora nas stand-ups. Pode incluir o tipo de humor mais popular. O tipo de humor mais inteligente. Ali cabe tudo. Se calhar há receio da parte dos autores de irem mais além de quebrarem aquelas regras. Que nós quebrámos no Haddock. E eu penso que nessa altura até era mais difícil quebrar as regras instituídas. E no Haddock fizemos isso. E fizemos revista experimentalista. E daí talvez o êxito que a companhia teve. Que ainda o eixo só da nela ao fim de tantos anos. Então hoje é recordada. Portanto, se calhar a tal mensagem. Não sei em que ponto é que deveria ter sido. Em que altura. Foi mal passada. Foi mal passada. Não é com os bifes. Mas foi mal passada. A mensagem de que a revista não é o que vocês pensam. Não sei o que é que eles pensavam. Mas não é só para a qualidade. Porque, por exemplo, no meu espetáculo política falo uma coisa ou outra. É raro. E antigamente falava-se muito em política. E assim que eles levam no telejornal. Levam no último de relógio. Levem de todo lado. Estão sempre levados com políticas. E já chega. Ordinário também não precisas ser. Não é para gerir isso ou outra. É importante que as pessoas gostem. Eu estou no norte principalmente. Agora acho que se a malta nova souber que a revista tem isto tudo. E eu acho que já está a perceber isso. O grave é que não há disponibilidade mental para coisas novas. Não há. Porque eu não quero nem tenho a pretensão de agora vir. O quadro de rua por tal ultrapassar. Não. Não é isso. O quadro de rua, se for um bom quadro de rua, é dos momentos que as pessoas mais se divertem numa revista. Portanto, não é a necessidade. Não é transformar a revista noutra coisa. É, se calhar, reajustá-la. Porque o público não é o mesmo de há 40 anos, nem de há 30. Com talento. Há muita gente nova com talento. Mas eu acho que essas pessoas não estão interessadas neste momento em fazer teatro de revista. Porque o teatro de revista não causa a melhor das impressões. Não foram criadas com adições. Não estimularam as pessoas. Nem têm nada de apelativo, nem de bom. Para que os novos bons e os grandes... E há muitos comediantes que preferem fazer stand-up e preferem andar pelo país. A revista é que devia estar no Teatro Nacional. E ao princípio achei aquilo um bocado estranho assim. Pois que a revista é que é um produto genuinamente nacional. que trata dos problemas... Que aborda os problemas das pessoas. Que fala no dia-a-dia. Que passa em revista tudo o que acontece durante a semana, ou durante o mês, ou durante o ano. E que dá voz às pessoas, às críticas que as pessoas querem fazer e não podem. E pronto, depois vêm aquelas críticas no palco e aplaudem e gritem. E assim, senhor, é assim mesmo. E eu ouvi isso. Mas isso foi, de certo modo, que há uns anos, aproveitado por um senhor muito inteligente que todos nós conhecemos, que fez o Passa por mim no Rossio. E aí se provou que realmente a revista tem lugar no Teatro Nacional. Porque a revista merece ter o Teatro Nacional. E o Teatro Nacional merece ter uma boa revista, bem escrita, com muito bons atores. Nos meus rogos, nos meus votos, peço a Deus no paraíso. Que me dê muitos devotos, devotos é que eu preciso. A moa da minha vizinha, ai a moa da minha vizinha, me canso na minha vida, ai eu vou ver ela. Porca aqui, porca ali, porca do caramba que mais se vai daqui. Ai que já me esqueci de tirar as cuecas. Faz imediatamente teatro de revista, porque é o teatro mais próximo do público. Ah, pãe, 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 pãe. Eu acho que acima de tudo, lá está, as sociedades recreativas escolhem fazer revista, porque se identificam com o tipo de humor, de piada, de... Epá, eu acho que todos os países, a França, a Espanha, não sei o quê, têm o seu tipo de humor. Por isso é que nós, há bocado falei da Britcom, mas se nós formos fazer aquilo, será de forma diferente, com certeza. Eu tenho a certeza absoluta que isso é verdade. E por isso é que essas coletividades fazem, têm os teatros amadores, é uma coisa impressionante. Cada um trabalha das nove da manhã às sete da tarde e depois vai ensaiar, um bocadinho à noite, uma horinha, meia horinha, cada um pode... E fazem as suas revistas, fazem os próprios cenários. Portanto, isso quer dizer, para fazerem aquele tipo de teatro, quem é a revista, que eles gostavam sempre de fazer, gostaram sempre de ver. Portanto, lá está, é a revista. A revista é a revista, o resto... Não, eu nunca faria à moda antiga. Mesmo havendo dinheiro, e hoje, havendo dinheiro, estás a falar, e para montar uma peça tens de ter patrocinadores, senão... Quer dizer, ou és ator ou não és. Há uma bilheteira, tu tens que vender o teu bilhete. Cultura, na minha opinião, tem que apoiar no aspecto de isto existe. Tenho que apoiar que existe a revista à portuguesa, vão ver a revista à portuguesa, não sei como, sei se é que é o Comartazes... Teatro, poucos países o têm como tradição. Depois, ainda menos países têm uma forma teatral própria. Portugal não só tem tradição teatral, como ainda por cima tem um teatro próprio, que é o teatro de revista. O teatro de revista é um teatro feito de e para os portugueses. Não será para o turismo estrangeiro. Não percebem porque isto tem os costumes, tem os incidentes da vida, as coisas que têm a ver connosco, mexem connosco. Mas é para o grande público português, é para todo. Minho Algarve, mesmo o imigrante, que está a par com as notícias do país, por isso ele, quando chega a Lisboa, quando chega a Portugal de férias, a primeira coisa que faz é procurar um teatro de revista. Isso é uma tradição ainda hoje. Mas eu acho que uma boa revista, uma revista feita a sério, ainda entusiasmaria muito o público. Uma revista feita a sério, mas a sério. Não pode haver improvisações, nem disciplina, nem nada. É um espetáculo fascinante, não é? E lembre-se que a revista era feita pelos maiores artistas. A Albada Negreiros fez muitos cenários para a revista. O maior estilista do século XX, na minha opinião, foi o Pinto de Campos. Hoje há outros africanos, que ainda nem sequer foram tratados na revista. Há os ciganos. Lisboa tem outra fauna, não é? Agora, revistas muito boas. É na Assembleia da República que há as discussões que eles têm. Há uns são um bocado canastrões. Tal como tudo na vida evolui. Nós sabemos todos que a revista tem um público de há anos. As pessoas de 70, de 60, de 50 anos, que viram a revista inclusivamente no seu auge, que se lembram dos atores anteriores a mim, da outra geração e que eu respeito imenso. Mas o que é interessante é que a revista também tem outro público. Este público, por exemplo, nós vemos nas coletividades de recreio. Existe gente de 16, 17 e 18 anos que conhecem a revista porque eu, porque o Mendes, o Fernando Mendes, porque o Zé Raposo, temos várias coisas no YouTube. Eu já perguntei a fãs minhas de 16 anos. Porquê é que gostam da revista? Ou porquê é que gostam de mim se nunca me viram lá? De facto, a internet hoje é um meio de divulgação mesmo do que já foi feito. Isto quer dizer que nós temos a obrigação de chamar à revista público jovem. E eu sei que isso é possível. Portanto, o teatro da revista até nisso é abrangente. Pode ter público dos 8 aos 80 anos. O teatro da revista está vivo, é eterno, é etéreo. É aquilo que nós quisermos. Esta conotação com o Parque Meier, com o sítio, não é? Porque é a única revista profissional que se faz, não é? É a que se faz no Maria Vitória. É pá, mas faz-se muita revista da portuguesa por este país fora, não é? Eu acho que o Estado, por exemplo, porquê é que a Zarzuela em Espanha ainda é? Ainda há dois dias estive a ouvir o Plácio Domingo a cantar as canções da Zarzuela, porque é de facto a cara ao rosto de Espanha a Zarzuela, porque houve uma Companhia Nacional de Zarzuela. Eu achava que tinha haver uma Companhia Nacional de Revista. O teatro é do público, o público é a única razão pela qual faz sentido o teatro existir. O teatro é qualquer espetáculo de palco, qualquer arte de espetáculo faz sentido enquanto houver público. Se há museus é porque há pessoas a querem visitar museus para ver a arte que lá está exposta. A arte existe enquanto houver público para arte, ponto. Eu acho que o que vale a pena é fazer teatro, porque um ator só vive quando está em cima do palco. Às vezes parece que não apetece trabalhar, não gosto de trabalhar, mas estou sempre atento. a estas coisas todas, porque sei perfeitamente. Eu nasci neste meio, sei o que é que muita gente sofreu naquela altura, sei o que muita gente está a sofrer nesta altura. Muita gente pensava que era vedeta e vedetas, na minha opinião, se calhar era o Eusébio, o Eusébio é uma grande vedeta. O resto andamos cá todos. Nada. Nada? Nada, nada. Eu não vi teatros onde havia teatros, onde os havia agora há ruínas, ou há obras que não percebo se estão paradas ou se estão para começar. Olha, eu não sei. Então, acho que devias fazer qualquer coisa. E a Bifana? Ai, aqui tem, hein, o Eusébio com vinho, muito aflito.